Sai, cortador, migradou. Ele sai não, gente. O que repreende ele, sabe o que é? É a nossa fidelidade. O próprio Deus disse, se você for fiel, eu repreenderei o... É assim que funciona. Então olha a situação dessa mulher. Ela vai administrar junto com o marido. Quer construir, quer botar uma mesa, quer botar, quer mobiliar. Mas ela põe tudo pro marido, ela expõe. Ela diz o seu projeto pro marido. E os dois vão juntos. Construir. Hoje o que eu vejo de crente, casal, endividado. E pior, como ele não pode dizer que ele é o culpado, ele culpa o devorador. Olha, eu tô endividado. É o devorador, irmão. O diabo tá furioso. Olha, eu conheço casal que o devorador não chega a perder, não. Porque ele é capaz de roubar o devorador. Conheço casal que gastaria o dinheiro do devorador. O devorador fala, não, aquele ali, eu não me meto com ele, não. Aquilo gasta mais que eu. É ou não é verdade? É. Não sabe administrar juntos. Eu aprendi isso a duras penas, mas aprendi. Então não aprenda com meus erros. Não aprenda com o seu, não. Porque você vai ser mais sábio que eu. Olha bem, uma vez pra você ver como é que eu saí e vi um liquidificador. Liquidificador preto com prata. Que é uma coisa linda. Falei, vou comprar e vou levar pra mulher. Tava sobrando um dinheirinho. Falei, ela vai ficar maravilhada. Embalei o liquidificador. Cheguei lá e dei pra ela. Falei, olha aí o que eu trouxe pra você. Quando ela abriu. Que ela viu o liquidificador. Ela falou assim, quem mandou? Você comprar isso. Mas já falou furioso. Porque a minha mulher não é mole não. Eu ganhei uma mulher que foi ela que trouxe o ministério pra minha vida. Porque a minha mulher veio completinha. Minha mulher tem tudo que você pode imaginar. Ela tem TPM. Tem. A mulher tem tudo. Ela tem celulite. Ela tem cabelo branco. A mulher é brava pra caramba. É mais forte que eu. A mulher tem um requisito histórico que foi ela que trouxe o meu ministério. Foi. Porque pra viver com a minha mulher. Tem que ter ciência. Tem que ter sabedoria. É, na verdade. Não é fácil, não. Mas foi, tá bom. Foi o Deus que me deu. Ela também não tá aqui. Não posso ficar falando mal dela. Ainda que isso esteja sendo gravado e ela vai ver depois. É, na verdade. Mas tudo bem. Até lá eu acalmo ela. Mas observe, mãe. A mulher falou. Olha, quem mandou? Quando ela falou isso, a frase suou na minha mente. Da seguinte forma. O dinheiro é meu. Eu compro o que eu quero. A minha vontade era abrir o liquidificador, enfiar a cabeça dela, bater e tomar. De tanta rábia que eu fiquei. Mas ela tava certa ou tava errada, gente? Ela tava certa. Porque o certo era eu ter ligado pra ela e ter dito, filha, tá sobrando um dinheirinho. Tamo precisando comprar alguma coisa. Ela ia falar, mas não. Ela ficou três dias sem falar comigo. Queria quebrar o liquidificador na minha cabeça. Deu uma confusão danada porque eu achei que o dinheiro era meu. Então, se era meu, eu poderia fazer o que eu bem? Quisesse. Mas não era assim. O dinheiro não é meu. É nosso. Nosso, meu e da minha mulher. Não é meu e seu não, ok? Deixa eu deixar isso bem claro. Não você vai querer gastar o meu no final. Irmão, cadê o nosso dinheiro? Aqui, ô, pô, senhor. É ou não é? É. Mas veja bem. Olha. O tempo passou, a gente vai aprendendo. Aí eu queria comprar uma televisão dessa, aquela fininha que parece que o pessoal fica falando atrás dela. Mas aí eu não comprei, né? Eu fui falar com ela, né? Mas só que sabe como é que a gente vai falar? Falar da maneira errada. Falei, filho, ó, tô querendo comprar uma televisão dessa fininha. Ela falou, se comprar, dorme em cima dela. Dorme em cima dela. Eu falei, por quê, mulher? Que isso? Ela falou, já viu como é que tá nosso colchão? Gente, meu colchão tinha um buraco. O lado dela. Uma vez eu fui passar a mão dela, ela não tava lá, não. Falei, cadê você? Eu tô aqui. Ih, tinha até eco. Aí ela falou, e tem outra coisa. Eu só vou fazer alguma coisa com você no colchão novo, já que você tem dinheiro. Aí, meu irmão, comprei o colchão no mesmo dia. Mandei um carroceiro levar o colchão, velho. Chegou o colchão e assim mesmo levou uma semana pra ela fazer alguma coisa. Propaganda enganosa, não é verdade? Mas veja bem, aí eu comecei a administrar junto com ela. Foi mais fácil, comprei o colchão, a mulher ficou feliz. Aí eu comecei a trabalhar junto com a mulher. Juntos. A conscientizar os filhos. Porque o dinheiro é nosso. Eu falo pra meu filho, meu filho, tá vendo esse chinelo que tá no seu pé? Ele é uma nota de 20 reais, minha. Então você não chuta pé, não joga bola com o chinelo, não joga nada, porque é meu 20 que tá aí no seu pé. Tá vendo essa bermuda que eu sei. Ele não quer qualquer bermuda que custa 70, 80 reais. É uma bermuda legal de marca pra eles. Aí eu falo, então quando você for sentar, pensa assim. É 60 reais de papai que tá sentando. Que esses garotos parecem que tem anão emparpado no traseiro, rasga as bermudas. É tudo dinheiro da gente que vai com o ralo. Então eu comecei a administrar juntinho com todo mundo. Vamos. Sabe o que aconteceu? Eu troquei meu carro por um carro quase zero. Porque meu carro anterior tava tendo um relacionamento íntimo com o reboque. Ele não podia ver um reboque, ele queria subir em cima do reboque. Eu falei, não dá pra viver mais com isso. Peguei a mulher, começamos a administrar junto, popa daqui, popa dali, segura de lá. Eu comprei um carro quase zero à vista. Por quê? Porque a união atrai a bênção do Senhor. Então, querido, você precisa aprender a administrar junto com essa mulher. Fala pra ela, filho, o dinheiro é nosso. Quero ver se você tem coragem. É ou não é? A mulher pede o dinheiro pro marido, amor, me dá um dinheiro. Ele fala, pra quê? Você fala, pra te roubar, miserável. Dá uma raiva na mulher quando o marido fala isso, não dá. E às vezes a mulher não trabalha e o marido não dá um investimento. Meu Deus do céu. Se tinha uma irmã na igreja, veio falar comigo, quero fazer uma denúncia. Se tinha até um delegado aquele dia. Falei, o que é que foi? Você sabe que eu sou a esposa do obreiro. Eu falei, sei se senhora. Pois é, irmão. Meu marido não me dá dinheiro nem pra me comprar calcinha. Os elastros das minhas calcinhas, tá tudo frouxo. Eu sou literalmente a calça frouxa da igreja. Fala com ele, irmão. Eu falei, eu? A senhora não vigia, não? Eu vou falar com o seu marido que as suas calcinhas estão frouxas. Você é cilada, irmã. Veja só. Mas homem que não presta atenção em nada. Tem mulher que tem dificuldade de comprar absorvente. Porque o marido não dá dinheiro. E a mulher não trabalha. É ou não é? Moleque quer reformar a cozinha. O marido quer reformar a sala. Pode ir lá dez anos na casa deles. Quem não reformar nem a cozinha, nem a sala. Porque não tem união. Quando os dois se unem pra prioridade. Reformam a cozinha, reformam a sala, reformam o banheiro.